Oi galera, domingo com S de sono demais, muito sono, também acabei tomando remédio para cólica e aí me deu mais sono ainda, mas vamos lá, marido está trabalhando na última carreira da maçadeira, eu vou para a última carreira dessa daqui para começar o tapete e aí depois eu vou fazer mais outra base dessa, eu acho que só de noite quando o marido pegar o pano prato ou quando ele quiser pegar o pano prato a gente trocar a agulha e vou fazer as duas bases do tapete desse daqui, é o objetivo de hoje, se eu vou conseguir não sei, eu estou muito cansada e com muita dor no ombro, então não sei se vai ser possível mas a gente vai tentar, tá bom, aqui eu vou terminar fazendo ponto alto em toda a extinção aqui do ponto, dos pontos e volto com vocês assim que eu tiver com uma certa quantidade de coisas aqui pronta para mostrar para vocês, tá bom? Então tá maravilhoso, bora! gente, nós demos uma pausa e resolvemos que não íamos trabalhar no dia, né? E fomos descansar, porque estávamos muito cansados de ontem, a gente trabalhou bastante e aí eu já estou aqui ó, terminando o segundo coração, hoje a gente está trabalhando bem na tranquilidade do mundo, amanhã a gente pega com mais afinco, eu vou abrir uma live agora lá para o bar Galô, tem umas coisas para fazer, né? Verdura que a gente não cortou, coisas que a gente não fez e é bom deixar adiantado porque amanhã a gente vai trabalhar mais e aí eu não quero ficar tendo que levantar toda a hora para fazer as coisas, então deixar as coisas do meu caminhão andado já ajuda. Então eu não sei se eu volto, né? E esse vídeo vai ficar pequeno, então eu vou juntar esse vídeo com o dia amanhã, que eu acerto, que eu não mostrei muita coisa, né? E eu também não produzi muita coisa, eu estou mostrando o que eu estou produzindo. Então eu junto esse vídeo com o dia amanhã e assim ficamos acertados, tá bom? Oi gente, voltando aqui com vocês para dar continuidade a esse vlog, hoje a gente termina esse vlog. Marido está ali, já desmanchou um milhão de vezes a passadora, mas é assim mesmo, mamãe, para dar caimento em passadora é complicado. Eu estou aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu virar aqui para vocês, isso cai mais e não acabou, né? Agora tá. Eu vou, eu estou aqui no, deixa eu subir vocês um pouquinho, tá tudo errado. Aí eu estou aqui ó, subindo o terceiro coração desse joguinho de cozinha, tá? E aí depois eu vou fazer mais uma base dessa daqui e as bases desse do preto, que é o que está faltando. Hoje é esse o meu objetivo, tá bom? Terminar as bases e de preferência começar o bico. Se der tempo, eu começo o bico, se não der, aí a gente deixa para amanhã. Mas são 9 horas e que horas? 10 e 16. Opa, 10 e 16, a hora que a gente está começando aqui a trabalhar, a gente estava ali conversando, jogando pra fora. E agora é que vamos começar. Hoje é dia 11, 12? 12 do 2 de 2024, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar. Bom gente, a gente deu uma parada para descansar, né? Um pouquinho, o marido terminou a passadeira dele no final do vídeo e eu mostro. Eu terminei um tapete e estou fazendo o segundo coração, vou para o último coração agora para terminar essa base, tá bom? Não sei se vai dar tempo de terminar todas as bases como eu queria hoje, né? Acho que dá, porque a outra passadeira está pronta, só falta o preto e mais um rosa e dois pretos, né? Não sei se vai dar tempo, enfim. Porque amanhã eu quero pegar na encomenda. A encomenda é o suplá, então são seis suplás e eu tenho que terminar os seis amanhã, entendeu? Porque vai entregar na quarta-feira. Então, eu tenho que estar com seis prontos para amanhã, já passado o verde, embalado tudo certinho. Então, eu não vou... O dourado. O dourado. Então, eu não vou mexer nisso, tá certo? E... É... É isso. Vamos agora... É... Trabalhar. Então, eu quero trabalhar freneticamente aqui, para não ficar pendentes. Porque aí na quarta eu volto para... Depois da quarta que eu tiver entregue a encomenda, né? Lembra, nossa encomenda ainda é de janeiro, tá? Não peguei nenhuma encomenda de fevereiro ainda. Aí eu volto para os meus jogos de cozinha, tá bom? Encomenda sempre no final. Eu sempre faço por último. Então, vamos lá. E... Esse mês eu tenho encomendas grandes. Então, eu tenho que adiantar o máximo que eu puder a coleção. Porque as encomendas, elas vão... Elas são grandes. Tá certo? Então, é isso. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Mostrando assim, meia boca, viu? Mas amanhã eu prometo que eu mostro direito. Porque eu já tô cansada, com sono. Ó... Fiz os dois tapetinhos. A passadeira já tá pronta. Já mostrei pra vocês. Só fiz eles dois. Não, acho que ele eu fiz ontem. Eu terminei hoje e ele fiz o outro. Aqui, meu marido, já começou um tapete. Olha esse caimento. Fogo com retalcadas. E aqui, ele já terminou a passadeira. Que amanhã eu mostro melhor pra vocês também a passadeira. Tá certo? Então, foi nossa produção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Um super beijo. Amanhã tem produção disso aqui, ó. Do Suplassa. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.